Para Sanzu, todo bom general deve ter no mínimo conhecimento sobre 5 pontos cruciais de sua gestão, para estar preparado diante das adversidades e conflitos que pode vir a enfrentar. Somente assim será capaz de propiciar uma gestão serena às pessoas que estão dependendo dele. O primeiro destes 5 pontos é o caminho. Caminho aqui pode ser considerado como a trajetória do general ou governante, são seus históricos de decisões que definirão se o povo consegue viver em harmonia ou não durante a sua gestão. Confúcio, um filósofo chinês, disse uma vez que as três coisas fundamentais para um bom governo são um bom exército, comida e confiança nos líderes. Confúcio ainda completa dizendo que em alguns casos é possível retirar uma dessas coisas fundamentais. Uma nação quando não possui um bom exército, mas tem comida para a população e confiança nos líderes consegue se manter, pois este líder motiva a população a lutar independente da falta de soldados. A nação que possui um bom exército e confiança no líder, mas não muita comida também continua lutando, pois confia que seus líderes estão tomando a melhor decisão e no futuro nada mais faltará. É possível ter uma boa nação com pouca comida e um exército despreparado, porém sem bons líderes até o país mais rico e protegido está à beira da ruína. O tempo no livro é representado pelo yin e yang, os dois opostos, o bom líder deve antes de entrar em um conflito entender qual o clima para essa batalha, mas não apenas o clima temporal, mas emocional também, e completando o clima temos o terreno. Além de possíveis intempéries, o líder que deseja prever o desfecho de suas batalhas precisa saber qual é a distância a ser percorrida para chegar ao êxito, se o caminho será difícil ou fácil, e se seus subordinados terão proteção antes de entrar em um conflito. A liderança aqui é uma qualidade que o general deve buscar desenvolver em si, por meio de sinceridade para com as pessoas que dependem dele, sabedoria para encontrar as melhores decisões e muitas vezes ouvir as pessoas que estão abaixo dele, coragem para tomar certas decisões e disciplina para seguir suas decisões também, e por último as regras. Todo bom general deve saber muito bem as regras do jogo, bem como ser organizado para não ser surpreendido por normas do meio do caminho sem seu consentimento. Para Santzu, a pessoa que detém conhecimento destes 5 pontos conquista a vitória. Usando deste conhecimento, o líder pode conhecer bem a sua equipe e entender as ameaças, atacando quando as tropas inimigas estiverem bagunçadas, e as evitando quando estiverem a todo vapor. O general que compreende a guerra é ministro do povo e protetor da nação. Neste capítulo, Santzu explica como prolongar uma batalha pode ser maléfico para os dois ou mais lados envolvidos. Ao adiar o fim de um conflito, suas tropas e seu povo começam a desanimar, suas forças começam a se exaurir e os mantimentos começam a chegar ao fim. O próprio Alexandre o Grande teve seu império limitado por uma guerra que levou anos e por percorrer distâncias gigantescas com seus soldados. Isso levou a tropa a fazer um motim e o próprio Alexandre desistir de seus sonhos de expandir seu território rumo a atual Bangladesh. Santzu já dizia, nunca houve guerra longa que fosse benéfica para qualquer um dos reinos envolvidos. Uma outra lição muito importante em conflitos é que os seguidores de seu inimigo devem ser bem tratados, pois dessa forma além de vencer a batalha você ainda pode sair mais forte e trazê-los para seu lado. O mais importante em uma guerra é a vitória e não a persistência. A habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim em vencer um inimigo sem combater. Neste capítulo, Santzu nos ensina que o líder que deseja vencer suas batalhas diárias não deve dedicar seus esforços apenas às lutas. O líder que ataca com pressa e com frequência, sem estar preparado, acaba perdendo a confiança de seus soldados e está fadado à derrota. Todo ataque realizado por um bom general deve ser planejado. É necessário destruir os planos do inimigo, quebrar suas alianças e apenas quando for necessário atacar no momento certo. Sanzu ainda enfatiza, como regra geral é melhor conservar um inimigo intacto do que destruí-lo. Destruir um país o leva à ruína e diminui o seu valor, essa é uma grande reflexão. O bom líder ao vencer uma batalha não deve tripudiar sobre seus inimigos, principalmente porque contextualizando nos dias de hoje essa batalha poderia ser uma discussão em seu serviço, por exemplo, e diminuir o valor de uma pessoa pelo simples fato de mostrar que está certo só traria malefícios tanto a você e a empresa quanto a vida da pessoa que passou por aquilo. Por isso o verdadeiro vencedor sabe quando lutar e quando não, entende quando precisa usar muitas ou poucas tropas. Tem conhecimento de quem possui os exércitos mais fortes, mas está preparado para atacá-los se preciso quando estiverem desprevenidos. Conheça a si mesmo e ao inimigo e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Um exército vitorioso ganha primeiro e luta depois, um perdedor luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Neste capítulo, Sanzo ressalta a importância da preparação para se tornar um bom guerreiro. Para ele ser incrível significa conhecer a si mesmo, ser vulnerável significa conhecer ao outro. Como falamos no capítulo anterior, o bom líder sabe quando atacar e quando se retirar para se preparar, fator importante para não desperdiçar os recursos e prever suas vitórias. E parte crucial dessa preparação é se conhecer a fundo, saber suas limitações e pontos fortes. Um líder que detém o autoconhecimento e realiza uma boa análise pode prever o fim da maioria de suas batalhas. E essa é a verdadeira habilidade que precisamos desenvolver quando buscamos a liderança. Temos um exemplo disso num conflito histórico que muitos de vocês devem conhecer, a Batalha das Termópilas, representada no filme 300. Nela o exército persa liderado por Xerxes, que dispunha de cerca de 300 mil homens, tinha a missão de conquistar toda a Grécia. Mas Leônidas, o rei espartano, já sabendo do número limitado de soldados que dispunha a essa altura do conflito, escolheu um desfiladeiro como terreno para essa batalha. Forçando os soldados persas a lutarem frente a frente com cerca de 300 espartanos. Acho que não preciso falar que os persas conseguiram a vitória nessa batalha, porém o conhecimento de Leônidas sobre as técnicas, força de vontade e garra de seu exército fizeram com que os espartanos conseguissem segurar os persas por dois dias inteiros de batalha. E parte dessa derrota foi por conta de uma traição, mas isso fica para um outro vídeo. Governar sobre muitos é o mesmo que sobre poucos, é uma questão de organização. Para Sanzu, da mesma forma que a diferença entre governar para muitos ou para poucos se dá na organização, devemos fazer o mesmo se queremos tornar nossa equipe invencível. No livro Sanzu cita dois tipos de afronta ao inimigo, utilizando os métodos tradicionais onde o líder entra na batalha quando seu inimigo tem consentimento, porém Sanzu ressalta que quem utiliza este método terá incerteza do sucesso. E temos o método não tradicional, o ataque inesperado, que lhe permite inimagináveis combinações e dificulta a análise de seu inimigo. Neste capítulo Sanzu destaca três coisas que todo bom general deve buscar desenvolver em suas tropas, a organização, vontade e a preparação. Ordem e desordem dependem da organização, covardia e coragem da vontade, força e fraqueza da preparação. Sanzu faz uma analogia neste capítulo, onde diz que, se bem escolhidos os guerreiros para uma batalha levando em consideração os três pontos destacados, seu exército lutará como toras e rochas soltas de cima de uma montanha e nada conseguirá pará-las. O bom guerreiro atrai o inimigo para si e nunca inicia o combate. Este capítulo poderia ser considerado o verdadeiro manual de conflitos, pois Sunze nos ensina o quanto estar preparado diante aos problemas pode mudar o desfecho dos conflitos. Para ele a arte da guerra consiste na enganação, atrair oportunidades para atacar e perceber os perigos a tempo de evitá-los. Seja extremamente sutil, mesmo invisível, seja misterioso, inaudível e atue de modo a controlar o destino do inimigo sem ser percebido. Neste capítulo Sunze ressalta a importância de conhecer o seu inimigo, pois mesmo que ele fortaleça alguns pontos é inevitável deixar outros à exposição, e são esses os pontos que você deve atingir em seus ataques. Como Sunze diz no livro uma vitória pode ser construída, porém é necessário empatia e pesquisa para descobrir a estratégia do inimigo, induzi-lo a mostrar sua formação e entender suas forças e fraquezas. Mesmo que seus homens sejam numerosos, se não se conhece onde e quando se dará a batalha, como se pode esperar vencer? Por isso o bom líder se prepara e está sempre um passo à frente de seus inimigos, prevendo quando serão suas jogadas, encontrando brechas para tirar vantagens a seu favor. Tal como a água procura as profundezas e evita os cumes, um exército ataca o vazio e evita o cheio. Tudo o que se mantém nos conflitos é o padrão da mudança, se adaptar às circunstâncias é a melhor estratégia para aqueles que buscam a vitória, essa é a mais valiosa e a única regra definitiva. A lei das manobras consiste em dominar as distâncias e transformar os problemas em vantagens. Neste capítulo Sunze aborda uma qualidade muito importante aos líderes, a capacidade de gerir as mudanças. Este é um assunto que está presente em nosso dia a dia, e muitas vezes não damos a real importância a ele. Uma simples alteração em um processo em nosso trabalho já pode ser o suficiente para tirar o sono de uma equipe inteira. Por isso o bom líder deve ter consciência que em algumas situações mudanças rápidas e agressivas às vezes são necessárias, porém deve preparar sua equipe para que todos passem por este processo da forma mais benéfica possível. Por isso ao falarmos de mudança devemos ter em mente a curva da mudança, desde seu ponto de implementação, ruptura da ideia e finalmente o ponto onde é possível colher seus benefícios. Ter consciência de como sua equipe encara a mudança é muito importante para definir a forma com que ela deve ser implementada. Neste capítulo Sunze ainda faz referência a um livro anterior ao seu chamado o livro da ordem militar. Não se ouvem as palavras durante as batalhas, por isso existem os tambores e os gongos. É difícil enxergar os outros, por isso existem as bandeiras e os estandartes. Em uma batalha o líder deve facilitar a compreensão de sua equipe e deixar claro o caminho em que ele deseja seguir. Pois nos conflitos, como em uma guerra, em alguns momentos pode ser difícil enxergar o lado certo e o fato de direcionar as pessoas além de trazer mais clareza pode fazer com que aqueles que não possuem tanta coragem em meio aos problemas ganhem mais confiança. Sunze ainda completa. Não ataque de frente para uma colina, nem se defenda de costas para um monte. Nesta frase ele nos mostra a importância de planejar nossos ataques e defesas e sempre manter um plano de fuga, pois como na frase se mal planejado você não terá escolha se não continuar o que começou, independente se acha que irá ganhar ou se está mesmo certo. Por essa razão o general sábio pondera, pesa o que há de favorável e desfavorável e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, soluciona as dificuldades. Sunze ressalta que todo general que busca vitória deve conhecer as 9 leis da mudança. Como algumas delas não se aplicam mais a nossa realidade, achei melhor trazer 4 delas para você. Em uma batalha nem tudo se resume a atacar e aniquilar seus inimigos, isso poderia ser traduzido para os tempos de hoje como Network. Criar aliados e parceiros pode ser a diferença que o levará à vitória, sem contar que trazer aliados para o seu lado não só garante mais força, mas evita possíveis traições. Em Campo de Morte, Lute Sunze nessa pequena frase diz que quando seus soldados estiverem passando por campos onde pessoas morreram o mais certo a fazer é lutar, pois seus soldados ao perceberem isso darão muito mais valor à vida e lutarão mais motivados. A motivação é algo que pode mudar totalmente o destino de um conflito, ter uma equipe motivada pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma batalha. O próprio Max Weber, considerado um dos fundadores da sociologia, disse uma vez, o homem nunca teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Algumas vias não devem ser percorridas, alguns terrenos não devem ser disputados. E podemos trabalhar essas duas leis juntas visto que possuem nos dias de hoje um significado parecido. A história já nos mostrou que alguns impérios que tentaram conquistar o máximo de território não tiveram bons resultados. Como o próprio Alexandre Magno que conquistou uma das maiores áreas até hoje, porém teve seu sonho ofuscado devido a dificuldade de acessar e batalhar em alguns territórios. Por isso ao entrar em uma disputa reflita se isso é mesmo necessário e se os ganhos justificam os riscos de uma batalha. Sunzi ainda nos fala, existem ordens vindas do soberano que não devem ser obedecidas. Essa é uma lição um tanto difícil, porém deve estar sempre em sua mente. Devemos ter ciência do que estamos fazendo e senso sobre o que é certo e errado. Nem sempre nos é solicitado a coisa certa a fazer, porém cabe a você quais decisões deve ou não acatar. Ao estacionar seu exército frente ao inimigo, atravesse as montanhas e mantenha-se nos vales, fique no alto a favor da luz. Este capítulo é focado na forma com que seu exército se movimenta, fazendo com que seu inimigo fique intimidado e que os soldados nunca sejam colocados em situações de maior risco sem necessidade. Grande parte dos ensinamentos está relacionado a mostrar a seus inimigos que suas forças são maiores do que realmente são. Para isso devemos estar ciente de como a batalha se dará, a fim de tirar o máximo de benefícios possíveis. Sunzi menciona neste capítulo o imperador amarelo, considerado o fundador mítico da China. China, na qual estimam que viveu entre 2697 e 2597 a.C. E cita que muitas de suas vitórias foram em decorrência de entender o território de seu conflito e de movimentar suas jogadas com calma e espertice. Emissários inimigos com palavras doces e humildes estão se preparando para o ataque. Emissários inimigos ríspidos e agressivos estão se preparando para fugir. Emissários com justificativas razoáveis pretendem negociar. Neste capítulo Sunzi ainda nos ensina a importância de entender os comportamentos do inimigo para estar sempre um passo à frente e não ser pego desprevenido por alguma manobra. Para isso preste atenção a cada movimento de seu inimigo. Não o menospreze e não reaja por impulso aos movimentos dele, pois é isso que ele quer que você faça. O bom general cuida dos seus como crianças e estes o seguem até o mais profundo dos vales. Trata os soldados como filhos e estes morrerão ao seu lado. Para Sunzi, um bom general deve ter empatia para com as pessoas que o seguem e cuida deles como se fossem parte de sua família. Este tratamento mais próximo faz com que eles também o defendam com unhas e dentes. E essa é uma ideia totalmente aplicável nos dias de hoje. Quantas vezes em sua vida profissional, por exemplo, você já não dependeu de outras pessoas para realizar suas tarefas. E essa amizade mais estreita pode ser a diferença entre entregar ou não os seus serviços a tempo. Um bom general avança sem desejar glória e se retira sem temer os castigos. Seu desejo é apenas o de proteger o povo e cuidar do soberano. Um general assim é um bem precioso para o estado. Essa, com certeza, é uma das frases mais importantes deste capítulo. E para ajustá-la para o nosso cotidiano, podemos apenas substituir a palavra soberano e estado, por exemplo, por empresa ou projeto motivador. Um bom líder é aquele que não pensa apenas na sua glória. Ele não quer apenas eternizar seu nome. Ele pensa no coletivo e foca em desenvolver algo maior que apenas ele. Em nossa vida devemos buscar este motivo maior que apenas o nosso eu para desenvolvermos. Algo que o faça ficar ansioso para acordar e continuar a caminhada, e que com certeza dê sentido a sua vida. E se você duvida disso, é só pensar nas pessoas que ficaram eternizadas na história. Todas receberam este título por terem feito algo de importante para o mundo e sua comunidade. Muitas delas ficaram eternizadas por coisas boas e algumas por coisas ruins, mas todas são lembradas não apenas por se importar consigo mesmo, mas por pensar em algo maior que apenas o eu. A velocidade é fundamental na guerra. Aproveite o despreparo do inimigo. Manobre por áreas inesperadas. Ataque de surpresa. Neste capítulo Sunze nos conta que líderes considerados bons estrategistas fazem com que o inimigo perca o controle entre seus seguidores. A falta de contato entre a equipe inimiga é a brecha ideal para atacar, e complementando este ensinamento proíba os oráculos para não instaurar dúvidas. Oráculos na antiguidade eram consideradas divindades que possuíam a resposta para todos os problemas. Um dos mais famosos foi o oráculo de Delfos, conforme a lenda considerada a cidade centro da terra por Zeus. Porém Sunze mesmo sabendo da importância e poderes dos oráculos ainda afirma que o ideal em um conflito é não entregar dúvidas e incertezas às pessoas que o seguem, dispensando assim todo e qualquer pensamento contra. Aproveite as brechas do inimigo e antecipe suas ações. Age em segredo e siga os planos secretos. Adapte-se. Mantenha a ordem e vença. Sunze nos ensina neste capítulo que você no papel de líder mesmo que tenha receio quanto ao desfecho de seus conflitos não deve demonstrar às outras pessoas, não conte nem deixe que outras pessoas saibam de seus planos. Nos conflitos o vencedor é aquele que aproveita as brechas para atacar e consegue manter a ordem quando é atacado. No dia do ataque suprimos documentos pessoais, bloqueie as passagens, não atenda os emissários do inimigo e todos os assuntos serão tratados no templo da guerra. Essa frase pode ser um pouco forte de início, mas a tática que Sunze quer nos passar aqui é a do ataque surpresa. Vamos supor que você esteja prestes a participar de uma reunião de negócios onde será escolhido apenas um dos projetos para a empresa investir. No dia da reunião tente suprimir todos os problemas pessoais, preocupações com coisas que não tem relação com a sua apresentação. Coloque em sua cabeça que aquele trabalho é uma viagem só de ida, não se permitindo desistir. Tente não se intimidar com os concorrentes, e para isso é melhor até mesmo evitar o contato com eles. E por fim resolva tudo no templo da guerra, ou melhor na sua apresentação. Essa foi a tática utilizada pelos japoneses na segunda guerra mundial, na batalha de Pearl Harbor, atacando sem que o inimigo tenha nenhuma ideia. Um soberano não pode convocar o exército só por raiva, e um general não pode lutar apenas por vingança. Uma pessoa com raiva pode recuperar a serenidade, e o ressentido pode ser apaziguado, mas um estado arruinado não se recupera, e os mortos não podem voltar à vida. Nesta reflexão Sunze nos mostra a importância de entrar na guerra pelos motivos certos. Em muitas situações em nossa vida nos pegamos tentando devolver dores e sofrimentos que outras pessoas nos fizeram passar. E pelo melhor que você possa ser, tenho certeza que o sentimento de raiva e vingança um dia aparecerá. Os próprios gregos antigos acreditavam em Nêmesis e Erinias. Nêmesis considerada a deusa da vingança, responsável por punir outros deuses, e Erinias a personificação da vingança, incumbida da punição dos mortais. E conforme a lenda essas divindades estavam presentes no mundo desde o início dos tempos, tinham poder sobre os deuses e não eram submetidos à autoridade de Zeus. Em outras palavras nem mesmo o deus mais importante na mitologia grega tinha poder sobre a vingança. Sunze nessa frase desperta a importância de antes de entrar em um conflito entender o real motivo e se assegurar que não está fazendo isso apenas por vingança. Pois um líder que coloca sua equipe em uma batalha apenas para se vingar de outras pessoas deve saber que ele pode sim recuperar sua serenidade, porém as vidas que se perderam no meio de seu conflito nunca voltarão, e os problemas que se instauraram por sua vingança e todas as dores que seus subordinados passaram não irão se recuperar. É importante acompanhar o movimento do fogo. Quando ele irrompe no acampamento inimigo inicia o ataque, se tudo estiver calmo, porém fique aguardando. Sunze ainda nos ensina que caso o ataque seja mesmo necessário, o general que deseja vencer não ataca os soldados inimigos de uma só vez. Ele ateia fogo nas imediações e acompanha o movimento. Caso ele vá de encontro às bases do inimigo ele ataca, caso contrário ele recua e planeja melhor. Para deixar este ensinamento mais atualizado podemos fazer uma analogia com as palavras fogo e dúvida. Um bom líder coloca dúvidas nas imediações inimigas e observa as suas movimentações, buscando o momento certo para atacar. Atinge seus inimigos de surpresa sem que tenham ideia de seus planos. Somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Para Sunze a espionagem é um tema bem delicado, porém aqueles que buscam a vitória devem torná-la uma ação essencial. Para ele não existem lugares em que a espionagem não possa ser utilizada, porém aquele que deseja utilizá-la deve ser sábio, justo e humano. Sunze ainda ressalta a importância de identificar os espiões que trabalham para o inimigo. Suborná-los e fazê-los passar para o seu lado é de suma importância. A vidência não pode ser alcançada por meio de espíritos, nem deuses, nem por analogia com o passado, nem mesmo por cálculos, depende exclusivamente dos homens que conhecem o inimigo. É com este ensinamento que Sunze nos mostra a importância de conhecer seus inimigos e justifica até mesmo o uso de espiões para se atingir este objetivo. No final das contas você pode aprender todos os tipos de técnicas de estratégia, porém a lição mais importante para aqueles que almejam a vitória é conhecer bem seus inimigos. Conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Espero que tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não assistiu aos outros episódios vídeos, não deixe de acessar a playlist que deixei aqui no topo da descrição. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos que desejam melhorar suas técnicas de estratégia. Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!